Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Bunga nas suas costas, RPG. Gui voo, gui voo, gui voo. Marotei ar, marotei ar, marotei ar. Mano, passei, passei ar ele, passei ar ele. Batei, batei ar ele. Tô com você, tô com você, RPG. Mano, eu voltei, 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 voltei miolo aqui. To cat, to cat. Tá, não sei. Calma, 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 desci duro, desci duro, ninguém sabe. Vou operar um cara aqui. Tá, tem lo cat. Beleza. Ah, Lucão, zé aí não, vai ficar girando não. Não tem 4 milhões, hein. Pega esse. Tá subindo, não. Tá subindo, não. Calma, calma, quebrei a equipe, toquei esmolos. É o da B, é o da B. Mano, o último deve estar miolo, vem aqui. É o da B, é o da B.